15 novas oportunidades para você sair essa semana empregado. A Casa do Trabalhador disponibiliza novas vagas todas as semanas. Os candidatos devem fazer o cadastro no portal Emprega Brasil para concorrer às vagas ou vir aqui pessoalmente à Casa do Trabalhador, que fica no setor amarelo do Ganha Tempo. A busca por vagas também pode ser feita pelo aplicativo Cinefácil, mas para ativá-lo é necessário obter um QR Code fornecido pela Casa do Trabalhador por meio do atendimento presencial. Uma vez ativado, o aplicativo pode ser usado em todas as vagas anunciadas. Na plataforma você também pode buscar a vaga pelo nome ou pelo ID conforme exposto na tabela que está aparecendo aí para você. E olha, tem vaga para quem tem ensino fundamental, para quem tem ensino médio, tem estágio em área de marketing, tá lindo, gente. Salários até mais de 3 mil, aí fora os a combinar. Então bora arrumar esse currículo e arrumar o emprego. Tchau!